Oi, bom dia. Eu antes de tudo falar sobre o próximo jogo, queria-lhes convidá-lo a fazer um balanço da primeira volta, o último jogo que o Aleixões foi a primeira volta, e perguntar-me também se, olhando para aquilo que foi feito na primeira volta, fez-se 33 pontos, se acha que, por exemplo, fazer uma segunda volta é igual à primeira, se poderá dar à Académica ou poderá ficar nos dois 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 dois. Sim, o balanço, de forma assim geral, foi muito positivo, fizemos um trabalho, a equipa teve um comportamento até agora muito bom, só que não adianta lá estar a pensar na primeira volta, ainda falta outra volta, a segunda volta em si, muitos jogos, muitas lutas, difíceis jogos, vão se tornar cada vez mais difíceis, vão ser mais difíceis que os da primeira, de certeza absoluta, por isso temos que aumentar ainda aquilo que é a nossa qualidade, aquilo que é o nosso compromisso coletivo, individual, por isso mais nesse aspecto, não penso nem gosto de fazer balanço, o balanço faz-se no fim, aqui é jogo a jogo, como tenho dito, como chegámos aqui desde o início, equipa humilde, comprometida, focada naquilo que quer, ambiciosa, mas sempre com respeito pelo adversário e com bastante humildade. Então vale a pena fazer contas de uma volta para a outra? Não, penso que não, isso é tudo muito subjetivo, muito pontinho, em falta ainda, por isso não olho por aí, olho sim para o próximo, que é jogo difícil. E olhando para esse próximo jogo, o Académico de Viseu, que veio de alguns maus resultados, mas sempre a marcar, a equipa tem marcado muitos gols, que jogo é que escreve? Não, o Académico de Viseu teve este último jogo em casa, mau, digamos, em termos de resultado em si, resta-se que no outro treinador, é certo que não ganhou sempre, mas tem feito ali, e estava até num bom momento, com jogos de taça, teve até um bom momento, teve este jogo, sim senhora, com menos bom, também tem tido, e vamos nos percebendo agora, que vamos jogar contra os últimos jogos, teve também alguns jogadores de fora, que se calhar dentro de um plantel curto, digamos, em termos de soluções, também não ajudou, mas não deixou de ser uma equipa competitiva, e é isso que temos que olhar, é uma equipa bastante coesa, que sofre poucos golos, sofre poucos golos, uma equipa comprometida também, um bocadinho à nossa imagem, em termos defensivos, em termos ofensivos, é uma equipa com processos simples, esforços, também as transições, simplicidade naquilo que é o seu processo, objetiva, uma equipa bastante objetiva, estamos preparados para isso, sabemos antemão também daquilo que vamos encontrar, porque já os confrontamos duas vezes, circunstâncias diferentes, também com algumas circunstâncias também relativamente àquilo que eram as nossas soluções, tanto no jogo como no outro, e perceber naquilo que não podemos facilitar, naquilo que não fomos tão bons, nos dois jogos, não só no jogo que perdemos, também no jogo que empatámos, para o campeonato, e perceber de que forma é que podemos também contrariar o compromisso adversário, a boa coesão defensiva do adversário, e tentarmos estar sempre, nesses momentos, bastante equilibrados naquilo que é o processo, naquilo que é os comportamentos, no momento de transição defensiva da nossa parte, e a ofensiva do adversário, por isso é muito por aí, sabemos que é uma equipa competitiva, mas jogámos na nossa casa, queremos começar, lá está a segunda volta, da melhor forma, queremos voltar às vitórias que não conseguimos, tudo fizemos, mas não conseguimos no jogo passado, e seguir o nosso caminho, e é esse o objetivo. Que equipa é que vai apresentar amanhã? Um empate, uma derrota para a vitória, com certeza, que académica é que espera em campo? Uma académica daquilo que é a imagem que tem sido até hoje, não mudamos nada, não somos a melhor equipa do mundo quando ganhamos, mas não somos a pior também quando não conseguimos, por isso, feliz, acima de tudo, pelo comportamento do grupo, e por isso, a equipa amanhã vai entrar competitiva, joga em jogar, todos eles, neste jogo entrou o Dani também, que tinha poucos minutos, deu uma resposta fantástica, fabulosa, entrou muito bem, um miúdo também da formação do clube, é um pouco isso, é esperar as oportunidades, todos eles têm dado a resposta presente, e é isso que me deixa feliz, jogar para eles, são comprometidos, nada apaga aquilo que eles têm conseguido até agora, todo o seu compromisso, toda a qualidade, não é só o compromisso, eu já disse isso, quando eu digo em compromisso, já disse que falo mais em compromisso, porque a parte difícil do jogo é essa, porque depois a qualidade em si, dentro daquilo que nós desejamos, e pretendemos para a equipa de processo, e de ideia, eles vão pô-la em prática, com a sua qualidade, e vão acrescentar muito ao jogo, e àquilo que será sempre os nossos resultados, por isso, o nosso compromisso tem sido fantástico, e ao sentido, um comportamento fantástico, não é por empatarmos o jogo passado, esqueçam isso, já disse, também não dei a importância que deveria dar, não é por empatarmos, que somamos um ponto, é assim que temos que pensar, queríamos ganhar, queríamos, fizemos tudo, fizemos, podíamos estar melhores que podíamos, temos noção disso, mas pronto, os caminhos é difícil, não é, vamos encontrar pedras, temos que saber, sacudir o outro, e seguir o nosso caminho, e chegar ao fim, e ser feliz, é esse o objetivo. O que é que nos pode adiantar, em relação ao professor do Fabiano, em relação ao Rafael Furtado? Fabiano, não podia jogar para o Camarão, mas o que é que nos pode adiantar? São dois jogadores que estiveram lesionados, lesões diferentes, uma lesão muscular, outra traumática, penso que é lesões, o Furtado, se calhar, esperemos, se calhar, acho que será de mais tempo, porque é muscular, o Fabiano que é traumático, e lá está, e a traumática acaba por ser um bocadinho, ir percebendo a evolução, a clínica, de forma clínica, a clínica individual do jogador, e o feedback que dá também, em relação àquilo que é lesão, por isso, esperamos que não seja muito tempo, acredito que não, até pela capacidade dele também, em si, de dar à volta a esse contratempo, é humilde, focado, quer ajudar, está comprometido, por isso, é por aí um pouco. Há uns dias atrás, perguntou-lhe o que é que esperava do mercado, disse-me que estava convencido que não ia chegar em Neném, nem sair ninguém, já chegaram três, pergunto-lhe se vão chegar mais, em tom de brincadeira, já vim de uma vez, não vai chegar a brincadeira. Não, chegou o Mayan Bella, já sabíamos que tinha chegado, não escondi nada, nem disse nada. Em relação à história, ao Gabi, é um pouco perceber dentro daquilo que nós podemos fazer, dentro das condições que queremos, sem, lá está, e tocar aquilo que é o futuro global do clube, em si, e esta tranquilidade, normalidade, sem hipotecar isso, acrescentar aqui algo mais, para nos percabermos também, um bocadinho, da situação do Covid, é um pouco nesse sentido, acrescentar algo, dentro das nossas possibilidades, vai ser solução, apesar de tudo, mas sempre o objetivo de termos aqui, de não ficarmos presos um pouco em relação àquilo que é, que é a infelicidade agora, de termos ou não Covid, porque lá está, não nos tem calhado muito, mas estamos sempre com o pé atrás, podemos calhar um dia a nós, e vamos ter sujeitos a isso. É mais nesse sentido, do que propriamente estarmos aqui, a procurar nitidamente aquilo que, não, precisamos disto ou aquilo, não. Então, Mayambela foi mais nesse sentido, o Stoy e o Gabi, mais no sentido de acrescentarmos, e estar sempre um bocadinho por cabidos em relação àquilo que é o plantel. Em relação ao Stoy Gabi, é um jogador conhecido, portanto, formado no Sporting, e o público, e os adeptos já o deverá conhecer, mais ou menos. O Gabriela é um prefeito, por um termo, desconhecido para o futebol português, portanto, é um jogador brasileiro, porque passou muitos anos no futebol italiano, e em divisões secundárias. O que é que nos pode dizer sobre esta contratação? Portanto, o que é que este jogador tem, que pode acrescentar a esta equipe? Bem, foi um jogador que foi observado, tanto por nós, como por a parte da observação, diretiva, também, de forma geral, do clube, e lá está, às vezes, é aqueles jogadores que, nós, treinadores também, e propriamente do clube, aquelas, não digo que é de risco, mas, um bocadinho, acrescentar, mas também para perceber se podemos arriscar e podemos valorizar de alguma forma um jogador, porque achamos que tem algumas características, podem ser interessantes para acrescentar, é um bocadinho nesse sentido, lá está, mais do que nós acharmos que, não, é isto que precisamos, ou não, é alguém que foi observado, achamos que tem algumas características interessantes, e que achamos, tentámos, de alguma forma, acrescentar ao grupo, sem pôr em causa aquilo que é o grupo, a dinâmica do grupo também em si, que é muito importante isso, e tentar valorizar neste pouco tempo que temos, até ao final da época, e lá está, e estamos sempre precavidos para aquilo que será o público. Na relação ao, já vai, estamos a falar desse ponto, em relação a Jesus, Covid atacou esta semana, perguntas de primeira, se há algum problema para a académica dos jogadores? Para já, não, não sabemos ainda ao certo, oxalá que não, esperemos que não, acredito que não, 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 acredito que, acredito que, oxalá, é melhor não falar sobre isso, senão aparece sempre algum, para lá. Então, se o Mayambela estiver fora disso, o Mayambela já está inscrito na Liga, como disse, esta semana já foi, é um jogador que já vai levar a... Sim, é um jogador que será a opção, é um jogador que nós, usitamos também muitas esperanças, acreditamos que pode acrescentar muito aquilo que é o grupo, achamos que é um jogador dentro daquilo que nós desejamos, características, lá está, é um jogador que nós identificámos claramente como um extra para aquilo que era o nosso grupo, um jogador também um pouco diferenciado naquilo que é a relação com bola, nas suas decisões, em zonas ofensivas, dentro daquilo dos jogadores que nós temos, o João Mário, o Sankers, a Trekinas, dentro dessa posição, que são os jogadores, o Gabi, que também chegou agora, é um miúdo, são miúdos assim, com um pouco características idênticas, mas contrárias, é um bocadinho aqui dos dois lados, é idêntico naquilo que nós desejamos para a equipa, mas depois a individualidade em si, tem coisas diferentes, tanto o Sanka do Mayambela, como o Mayambela do João Mário, como o João Mário do Trekinas, todos eles têm ali algo diferente e é um bocadinho nesse objetivo, acrescentarmos e termos jogadores que podem fazer uma grande diferença, não usa essa ofensiva.